Outra coisa também, que é uma coisa que eu brigo muito com as pessoas, e você deve ver isso na sua área, assim. Às vezes, o cara fala assim, pô, eu vou andar 15 minutos. Ah, isso não faz diferença, entendeu? É o cara que no final do mês sobra 50 reais na conta. E o cara fala, pô, mas se eu investir 50 reais, esse negócio vai me dar um real daqui a um ano. Ah, isso não é nada. Então, assim, aí o cara compra uma calça, entendeu? E aí, o cara não percebe que, além do cara criar esse hábito, essa disciplina, se o cara juntar 50, mais 50, mais 50, faça essa conta por 10 anos, e a gente tem um milhão ali, entendeu? A gente tem um milhão. Mas o cara acha que dinheiro pra guardar é dinheiro parrudo, poupudo. E não é verdade. É mais importante o tempo do que o quanto. É mais importante você fazer isso regularmente do que a cada cinco anos colocar 100 mil reais num negócio. Porque se você fizer isso a cada cinco, dez anos, depois de 50 anos, você tem três aportes ali de 50 mil reais. Vai fazendo 100 reais por mês ao longo desse tempo todo, pra você ver quanto você tem. Teve um estudo que eles pegaram. Fazer o seguinte, você só vai comer... É besteirinha, você não vai fazer dieta. Você vai diminuir só 10% do que você tá comendo. Continua comendo tudo o que você tá comendo. Vamos ver o que vai acontecer em dois anos. Pendeu 16 quilos em média. Porque é isso que você fala. É aquele pequeno hábito todo dia, né? A gente normalmente quer essa grande modificação.